Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral Eu sou Leandro Caffes e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na São Tiburíze O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês Cris Brown e a Mika comemoram o aniversário do seu filho junto no dia 20 de novembro de 2023 Veja a seguir Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora Vamos! Feliz aniversário! Cris Brown se divertindo com sua filha Ho-Ho no aniversário do seu filho Ayoko no dia 20 de novembro de 2023 Veja a seguir Que lindo ver o Crebral te vestindo com suas crianças Simplesmente incrível Fui Mirabral, é demais, hein? E aí, gostaria de ver Crebral se vestindo com seus filhos? Dê sua resposta no comentário abaixo Cerca de 5 mil vídeos estão sendo feitos no TikTok por dia com a música de Crebral do algo 1111 Mais de 60 mil pessoas já procuraram saber o nome da canção pelo Shazam Fão faz tatu incrível do Rojo do Crebral Que demais! Veja só a seguir Como é bom ser Team Breezy Fã dessa linda viva chamada Crebral É incrível, hein? Continue ouvindo e tramite no modo Breezy É muito importante Vamos na ação Team Breezy E não pare de fazer estranho nas plataformas digitais Vamos Team Breezy! Team Breezy Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Vamos na ação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Crebral Os melhores conteúdos sobre a linda viva Crebral é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado E até o próximo vídeo Eu fui na São de Breezy E agora Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo Obrigado